Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da 16ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Eliseta Ramos preside sessão pela primeira vez. Aprovadas resoluções que aperfeiçoam atividades do MP no sistema prisional e na segurança pública. Recomendação aprimora a atuação do Ministério Público na fiscalização do Fundo Penitenciário Nacional. Proibidas atividades remuneradas de coaching por membros do MP. Investigação de crimes que tenham intervenção de órgãos de segurança pública é tema de proposta. Exposição celebra os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Confira agora no Panorama 360. Eliseta Ramos conduziu pela primeira vez a sessão plenária do CNMP. A presidente destacou que na gestão dela o CNMP vai dar continuidade ao trabalho no mesmo ritmo exitoso. Ela também apresentou proposta de resolução aprovada pelo plenário que prevê a equiparação constitucional de direitos e deveres do Ministério Público e da magistratura. Os conselheiros aprovaram proposta de resolução que regulamenta a atuação do Ministério Público na proteção das políticas públicas de execução penal e na atividade de fiscalização dos estabelecimentos penais. Outra proposta aprovada prevê diretrizes e estratégias do MP para amparar o direito fundamental à segurança pública. O plenário aprovou proposta de recomendação sobre a atuação do MP na fiscalização de verbas do Fundo Penitenciário Nacional e nas ações para redução da taxa de ocupação do sistema prisional. O texto orienta que os ramos e unidades do MP promovam a atuação articulada e conjunta e prevê que o Ministério Público esteja atento aos resultados dos trabalhos técnicos produzidos pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados. O plenário proibiu a prática, por membros do MP, de atividades remuneradas de coaching destinadas à assessoria individual ou coletiva de pessoas, inclusive na preparação de candidatos a concursos públicos. Pela decisão, a prática remunerada de coaching não é enquadrada como atividade docente. O conselheiro Antônio Edilho apresentou proposta de resolução para disciplinar a investigação, pelo Ministério Público, de morte, violência sexual, tortura, desaparecimento forçado de pessoas e outros crimes graves ocorridos em decorrência ou no contexto de intervenções dos órgãos de segurança pública. A proposta atende a decisões do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em celebração aos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais lançou a exposição fotográfica Memórias de Permanência. A mostra está aberta ao público das 9h ao meio-dia e das 2h às 4h da tarde até 24h de novembro. Ainda na sessão, o CNMP assinou dois acordos de cooperação técnica. Um para promover a defesa da democracia com as Secretarias Nacionais de Justiça e Segurança Pública. E outro sobre o projeto Sede de Aprender, que leva água potável a escolas, com o MP de Alagoas, a Atricom e o Instituto Rui Barbosa. Essas foram as principais notícias da sessão. A 17ª sessão ordinária está prevista para o dia 14 de novembro. Obrigada por seguir comigo até aqui. Confira o trabalho do CNMP pelo portal, Twitter e Instagram. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto